oi oi como é que vocês mais um vídeo aqui só para testar em meio alto cível eu não sei porque eu estou sem nervos oi oi estou sem ideias para o vídeo já e vai demorar eu não vou ficar mal 2 dias sem gravar vídeo e oi vou ter que pensar nas ideias do vídeo e eu vou trazer o vídeo ai para vocês mas eu vou ter ideias quando eu tenho uma ideia ai eu gravo no surto então gente ficando por aqui bom gente falou oi 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 oi